A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já observava as evoluções da espadrida da fumaça sobre o campo de aviação. E desde então comecei com aquela admiração, admirar, observar. E mais adiante, como já oficial instrutor do estágio avançado, eu fui convidado para pertencer à fumaça. Eu fiquei 17 anos com muita honra e com muito orgulho. Foi o povo que apelidou de espadrida da fumaça justamente por causa da, durante as acrobacias, a fumaça expelida através de escapamento, um óleo pulverizado no escapamento. Bom, eu sou suspeito de falar em T-6, porque, modéstia a parte, eu sou o mais voado no mundo de T-6. Eu tenho mais de 10 mil horas, ou quase isso, nesse avião, do qual eu tenho lembranças inesquecíveis. A fumaça operou com os North American T-6 Texan de 1952 até 1976, num total de 1.272 demonstrações. Logo após, entraram em operação os Aeroes Patiales CM-170 Fuga Magister, realizando apenas 46 demonstrações. Depois de um breve período inativa, a fumaça volta a operar em 1980, com o T-25 Universal, com um total de 55 demonstrações. Em 1983, entram em operações os Embraer EMB-312, o T-27 Tucano. A fumaça começava mais uma fase, agora aparelhada com um pássaro bem brasileiro. Eu sempre mirei a reativação da fumaça, era um objetivo muito grande. E o momento certo seria um encontro com os Tucano, T-27, que estavam sendo fabricados. Então veio a grande e boa notícia de que o Tucano estava pronto. O Tucano, ele foi uma simbiose de várias sugestões com a capacidade da engenharia da Embraer em produzir um treinador parecido com o Jato, mas com muito mais economia de combustível e de outros meios. E muitas sugestões de instrutores da academia que tinham experiência em aviões de treinamento. Para a Esquadrilha da Fumaça foi perfeito, porque ele permanece no campo visual da plateia. Você faz tudo completamente visual.